Olá, bom dia. O avião da presidenta Dilma Rousseff acaba de pousar na cidade de Brisbane, na Austrália. O fuso horário do país é de 12 horas a mais em relação à Brasília. Na Austrália, a presidenta vai participar da reunião de cúpula do G20. O encontro entre as 20 maiores economias do mundo acontece nesse final de semana e o tema central é o crescimento econômico mundial de forma sustentável e equilibrada. Investimentos em infraestrutura, regulação financeira, tributação e comércio vão ser assuntos a ser tratados. Bom, além dos compromissos do G20, a presidenta também vai ter no sábado reunião com líderes do BRICS, o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e China. E ainda no domingo, a presidenta se encontra com a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, e com o presidente da República Popular da China, Xi Jinping, em separado. Ana Gabriela Salles, Direto do Planalto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí